e fala galera beleza seu Pedrinho esse seu canal de reforma da internet né Felipe mais uma etapa aí da saga do bagaçate né Felipe que a gente vai fazer hoje remover né periféricos aqui do motor já faz um tempo já que tem falado nesses vídeos anteriores do passagem mas agora que eu entrei de férias daqui sobre um prazer maior para poder se dedicar realmente esse projeto aqui e agora sim na parte de mecânica né que é a mais importante aqui do projeto né coloquei a ring light aqui aqui não sei como é que vai ser a a imagem Netflix e ficar ruim vocês me perdoem mas vou fazer o possível né para mostrar para vocês aí uma qualidade melhor né dentro dos padrões que eu posso oferecer para vocês vou começar a removendo aqui o radiador essas mangueiras aqui dá uma adiantada né Matheus vai vir aqui me ajudar a remover esse cabeçote né que a gente vai aproveitar ele nesse projeto né Felipe então vou tentar posicionar o celular aqui de alguma forma mas não vou gravar tudo que nem porque é a minha primeira vez né também que eu tô removendo o cabeçote aqui em casa e eu queria muito saber né explicar para vocês a forma mas como eu não sei não tem como eu estou a fazer um tutorial aqui para vocês né já tem algumas ferramentas já que o Matheus me falou que precisa mas o profissional aqui é ele mesmo né ele que vai me dar uma moralzaça aqui eu vou aprender com ele assim o próximo que eu fizer eu vou mostrar para vocês demorou vou posicionar o celular aqui e vocês vão acompanhando eu consigo adiantar aqui para vocês certo o bravo chegou aqui agora para dar aula para nós já tinha adiantado algumas coisas aqui né tirar do radiador e tudo mais fiz uma lambança aqui na garagem da Sebastião da filha mas ela já veio aqui já limpou se baixando é uma benção viu menino é o Sebastião e olha como chegou aqui filhinho aí vê se tem base é esse é diferente um ó o carro tá funcionando umas três quadras para baixo tava você tava escutando o carro chegando aqui em casa mas eu não vou gravar muito não filhinho porque esse aqui não vai vir para o canal também viu já tá prometido faz tempo é tá prometido faz tempo mas é barco viu ó agora a gente vai acabar de remover aqui a parte de coletor aqui carburador e tudo mais e eu volto com vocês aí demorou se não nem memória no celular vou ter o suficiente de ouvir você está ligado que aqui é xingling né mas tá na benção é filho homem é bravo mesmo arrancou cabeçou acho que com três minutos e cinquenta e nove segundos é aham e filhinho como é que você faz essa mãe aí você aprendeu um monte de isso daí fala para nós aí ó tá fora já arrancou com tudo velho homem é bruto mesmo esse cara do lebaron é diferente né aí ó fora cabeçote e tá no jeito agora viu ficamos surpresos aqui encontramos várias novidades aqui no no passatão ó esse pistão aqui a gente tá achando que esse pistão que é diferente o comando ali já viu que o comando é diferente falei mateus as duas também só tem bravo mesmo toda junta quatro camadas de alumínio e é o trem bruto viu filhinho passar tão era estranho ó sei como é que tá aí mais para vocês aí mas é a gente vai melhorar esse aí filho está trabalhando em cima disso os carros velho que não tá deixando viu e aqui que a gente descobriu ó você consegue ver aí ó estourou o eixo da turbina por isso que deu o BO todo no bagaçate aí filho mas agora vai vir turbina nova vai vir diferente né vai vindo do pique que a gente gosta chama o dia seguinte né filhinho agora sim né ó tá bom tá aqui comigo oi filhinho e agora sim com a imagem melhor né prendi dia esse celular aqui é diferente viu tudo desmontado né e eu tô achando que esses pistões aqui filho e é são forjados viu até pela pela cava deles aqui tá bem fundo mas não vou conseguir dar certeza para vocês não vamos ver que a gente vai fazer né depois que desmontar tudo a gente vai ter uma diagnóstico precisa aí do os componentes aí do motor né enfim cabeçote já está fora né coloquei no porta-amaro ali vou ver se eu consigo abrir lá mostrar para vocês um pouco dele e que a gente vai fazer aqui agora vou mostrar o cabeçote para vocês finalizar esse vídeo por aqui para não ficar um vídeo muito extenso e quando o cabeça estiver pronto não sei eu já iniciou outro vídeo para a gente tá montando no carro novamente né com outro motor o que a gente vai colocar aqui demorou vamos ver se eu consigo eu vou mostrar para vocês lá as rodas aí ó quem acompanhou né vou ver se eu consigo descer esse carro hoje ou esse final de semana né e aí vai dar bom viu filhinho e aí ó cabeçote tá aqui comandinho 272 eu preciso que já é um comandinho aqui já dá para a gente utilizar né semana que vem eu vou tá levando lá para o retífico e para quem tá lento brabo né filhinho e aí vai dar bom deixe seu like né compartilha com os amigos pede lá aqui para os filhinhos não vai que aí filhinhos é se gostou do vídeo já sabe né filhinho só se inscrever e não se terem inscrito no canal que ajuda demais E aí